Olá pessoal, sou eu Thiago Canso fazendo um novo vídeo para vocês aí, dessa vez eu estou aqui com o Renocli 1.0 16 válvulas 2003 e 2004 O carro veio de um cliente com indicação, eletricista na verdade, ele disse que tocou as velas, o carro não pegava Segundo o relato do dono, foi depois que o senhor de lá, foi o que o dono falou, mas acreditou que não seja Ele está dando um barulho, está dando um barulho, vindo aqui de dentro da correia dentada Vamos ver o que a gente encontra, eu tirei a correia do ar-condicionado dele, mas vamos aprofundando Vamos ver o que a gente encontra de zico aqui, beleza? Bom pessoal, daqui do clio aqui, desmontei aqui a capa da correia, a correia estava frouxa Não aceitava mais tensionar Tirei o rolamentinho esticador dele, está cheio de óleo, tudo rumo de óleo ali Olha a mola, pulou a mola aqui do rolamento esticador E aqui é substituir esse rolamentinho tensor aqui E já vou dar a opção para o clio de colocar uma correia dentada nova, já está no meio do caminho aqui Tentar sanar aquele forçamento de óleo E prosseguir com a montagem aqui, beleza? Voltar a continuidade aqui ao serviço, passar o orçamento para o cliente E já vou informar para vocês É engraçado que o cliente disse que foi depois que o letrista mexeu, né? Não tem nada a ver aqui Aqui foi defeito do rolamento tensor Bom pessoal, do Renocli aqui, já troquei a correia dentada Fituei a limpeza ali do lugar onde a correia dentada trabalha Vou dar um zoom aqui, o máximo que der Vou mostrar para vocês ali Vou levar um reloginho ali Para quem já é mecânico, já está acostumado Estou mostrando, é mais para as vezes o cliente quer saber Ele tem um reloginho aqui, ó Ele tem que bater certinho na referência lá embaixo, ó Tá? Marcando que está tensionada a correia O outro rolamento, como ele quebrou a mola dele Ele não tensionava, então a correia trabalhava batendo ali Então, já substituí a correia dentada nova O rolamento tensor Agora, efetuar a montagem aqui Do restante das correias, tá? A correia aqui, estou colocando a continental A correia aí do alternador A caixinha do rolamento tensor do correia dentada E vou trocar esse coxinho lá de baixo Lá que está quebrado, tá? E vou pôr esse motorzinho que pode funcionar Beleza? Bom, pessoal É isso aí, ó O motorzinho já está funcionando Aquele barulho feio que estava no motor Já sumiu, ó Ok? Então, é isso daí O problema mais estava no rolamento tensor Tá? Ele escapou ali a travinha dali, ó Essa mola aqui, ó Escapou essa mola Essa mola vai ali por dentro, né? Mas, pela vida útil Já substituímos o rolamento tensor A correia dentada já estava na hora de trocar mesmo Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aí Ela já estava rebentando já, ó Já estava no final da vida útil dela aí Foi trocada a correia do alternador Correia de acessórios Correia ali do ar-condicionado Esse coxinho inferior do câmbio, ó Tá até estourado E tem um selinho ali Que já foi trocado É isso daí, ó Serviço concluído Problema resolvido E... É isso aí, pessoal A manutenção de hoje foi essa Quem gostou, dá um joinha Se inscreva no canal Compartilhe E... Muito cuidado aí, pessoal Com... Às vezes, da maneira que o carro chega na sua oficina Às vezes, da maneira que o cliente relata Dá a impressão que outros preparadores já danificou Mas, nesse caso, pelo que eu vi Ou tentaram dar um tranque nesse carro Não sei dizer Mas, ele pulou fora a mola do tensor da correia dentada Beleza? A única solução Se desistir em mim Beleza, pessoal? Quem gostou, dá um joinha Se inscreva no canal Compartilhe Até a próxima Valeu!